Os coletores fizeram uma paralisação por causa de atraso no pagamento do Vale do Mês. O resultado foi lixo acumulado nas ruas de pelo menos 22 bairros da cidade. Na segunda-feira, a coleta voltou ao normal. De acordo com o secretário de serviços públicos, a situação normalizou após um acordo feito com a empresa que está desde janeiro sem receber do município. A prefeitura assumiu o pagamento do Vale dos Coletores. Na terça-feira, houve um princípio de tumulto no presídio de Poços de Caldas. A confusão começou depois que agentes penitenciários encontraram um buraco na parede de uma das celas. Os presos se revoltaram durante a transferência para uma outra cela para que fosse feito um reparo. A polícia militar foi chamada para controlar a situação. A SUAP instaurou um procedimento para apurar os fatos. Apenas seis dos 150 mototaxistas que atuam em Poços de Caldas estão regulamentados de acordo com a lei. A categoria alega que as exigências para a regulamentação são burocráticas e os custos bem altos. O Demutran é o responsável pela fiscalização e faz um alerta sobre os riscos de utilizar o serviço clandestino. Mais de dois séculos de emancipação política. Considerado um dos municípios mais antigos de Minas Gerais, moradores de Caldas comemoraram aos 201 anos da cidade. Entre as atividades comemorativas foram realizados corridas rústica e desfile cívico. A Alcoa anunciou a redução temporária de alumínio nas unidades de Poços de Caldas e São Luís do Maranhão. A decisão foi tomada por causa das condições do mercado global e o aumento dos custos das operações, deixando a companhia menos competitiva. A estimativa é que pelo menos 300 funcionários sejam demitidos em Poços de Caldas. O sindicato da categoria vai acionar o Ministério Público do Trabalho.